Oi pessoal, hoje quero continuar o nosso estudo da aproximação do estado estacionário e trabalhar uma aplicação bem interessante dela, que foi a elucidação de um mecanismo de certas reações que ocorrem em fase gasosa. É o mecanismo de Lindemann, como é chamado, ou ainda Lindemann-Hinshawood, em homenagem aos dois pesquisadores que contribuíram para esse trabalho. Então, do que se trata? Tem reações em fase gasosa em que uma única espécie, por exemplo, uma espécie A, se decompõe dando alguns produtos, pode se fragmentar em dois pedaços ou pode se converter num único produto diferente, um produto B diferente. E aí, o interessante é que quando essa reação acontece e ocorre com diversos gases, alguma coisa desse tipo, normalmente tu vai ver que a velocidade da reação é dada por uma cinética de primeira ordem, velocidade igual a uma constante vezes a concentração desse reagente A. Acontece que se você fizer a mesma reação em pressões mais baixas, condições semelhantes, quase num vácuo, uma pressão bem baixinha, você começa a observar que a cinética muda para a segunda ordem. Então, fica proporcional a concentração desse reagente ao quadrado. Então, algo estranho, né? Como é que tem em um regime cinética de primeira e em outro regime cinética de segunda ordem? E isso também trouxe vários questionamentos, porque no primeiro momento a gente tinha esse conhecimento da cinética de primeira ordem, só que a cinética de primeira ordem, ela teria essa característica se fosse uma única etapa elementar, certo? Se a reação de decomposição de A em produtos, do reagente nos produtos, fosse uma reação elementar. Acontece que não poderia ser, né? Seria estranho que fosse uma etapa, uma única etapa elementar, porque a molécula, os átomos estão unidos, eles precisam ganhar energia de fora para se quebrar. Então, normalmente teria que ter algum tipo de colisão que trouxesse energia para que pudesse se quebrar. Então, vamos dar uma olhadinha, né, alguns exemplos de reações que seguem esse tipo de mecanismo. E você tem, por exemplo, N2O4, ele se converte em duas moléculas de NO2, certo? Ele sofre esse tipo de quebra dando duas moléculas de NO2. Então, será que essa reação poderia ser uma reação elementar? Simplesmente a molécula está lá e, de repente, se quebra? Não, né, você espera, você espera que alguma energia foi fornecida para a molécula para que ela viesse a se quebrar. E daria para imaginar, né, que é uma colisão com uma outra partícula, uma outra molécula. Então, alguns pesquisadores, né, no início acharam que poderia ser uma quebra devido à radiação, à luz do ambiente. Mas, fazendo as reações no escuro, se percebeu que acontecia a mesmíssima coisa. Então, não poderia ser influência da luminosidade do ambiente. Outro exemplo, CH3NC, vocês percebem que na molécula de CH3NC, você tem uma ligação tripla e você tem aqui um nitrogênio fazendo quatro ligações, que não é normal para ele, e o carbono fazendo três, que também não é normal. Então, essa é uma condição aqui, é uma molécula, uma condição de alta energia e que a tendência é o carbono e o nitrogênio trocarem de lugar, certo? Então, produzir CH3CN. Vou desenhar aqui o produto dessa isomerização, CH3CN. Então, essa também é uma reação que segue o mesmo processo. Ela é observada como primeira ordem em pressões, vamos dizer, normais. Porém, em pressões muito baixas, passa a ser uma cinética de segunda ordem. Outro exemplo, o ciclopropano, né. O ciclopropano, três carbonos ali em ligações simples, formando um anel. Ele vai se quebrar formando o quê? Propeno, certo? Vai se quebrar, então, CH2 dupla CH3. Então, isso aqui é uma reação que também ocorre segundo o mesmo mecanismo. Outro exemplo, né, é a eliminação de uma molécula pequena. Então, nós temos aqui um tricloroetano, que ele pode eliminar uma molécula de HCl, né. Claro, que em condições altamente energéticas para que se quebre. Então, o que vai acontecer? Vai ficar CCl2 dupla CH2 e sai uma molécula de HCl. Uma eliminação de HCl. Então todas essas, a gente não imagina que elas possam ser reações elementares, são reações complexas, tem um mecanismo a ser elucidado. E na proposta de Lindemann e de Hinshawood, nós temos um mecanismo proposto, o que acontece no primeiro momento? O reagente A, que vai se transformar, vamos dizer, em B, ou se for o caso em B mais C, mas não é necessário, podemos apenas considerar A virando B. O mecanismo para isso vai ser o seguinte, uma molécula de A vai colidir com outra molécula de A. E em alguns casos, essa colisão é uma colisão de alta energia e produz, deixa uma das moléculas com um excesso de energia. Nós dizemos que essa é uma molécula ativada, ou seja, energeticamente ativada. Então é uma etapa chamada ativação de uma das moléculas, certo? E essa molécula com uma grande energia dentro dela vai poder se quebrar, se fragmentar ou se transformar no produto B. Então, a título de exemplo, ou a título de ilustração, Então, nós temos aqui uma molécula, uma simulação de uma molécula, vocês podem ver que os átomos, eles se agitam dentro dessa molécula, eles estão ali se movendo loucamente, por assim dizer. E se você adicionar um pouco a mais de energia, esses movimentos vão ser violentos e de vez em quando pode acontecer que em cima de uma dessas ligações vai ser um movimento mais forte, vai romper uma ligação, vai formar produtos, vai formar fragmentos, algo assim. Então, colisões entre moléculas podem trazer a energia que está faltando para romper e transformar em outra coisa. Então, é isso, certo? Então, nós podemos dizer que tem um primeiro processo em que você tem a ativação. Você pode ter o processo inverso, eu vou chamar de, se o processo de ativação é o processo 1, etapa 1 do mecanismo, a etapa menos 1 é o processo inverso de desativação. Então, o que seria a desativação? Seria uma molécula com alta energia colidindo com uma segunda molécula e perdendo esse excesso de energia. Então, deixa de ter a capacidade de formar os produtos ou de se fragmentar. Então, você tem uma segunda etapa, além disso, a etapa 2, em que essa molécula do reagente ativado vai se transformar no produto, certa formação do produto. Então, é isso, esse é o mecanismo de Lindemann-Hinshawood. E a gente pode deduzir as leis de velocidade e chegar na lei de velocidade da reação com o auxílio da aproximação do estado estacionário. Então, vamos fazer os passos necessários para toda essa dedução. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou pedir, né, como um exercício para ti, um desafio para ti, que tu escreva a lei de velocidade de cada etapa. Então, a etapa 1, a etapa menos 1 e a etapa 2. Então, pausa o vídeo, por favor, e escreve a lei de velocidade de cada etapa. Vai lá e faz. Fez. Então, vamos ver. Etapa 1. O que acontece na etapa 1? Você tem A reagindo com A, A colidindo com A, formando A mais A ativado. Então, constante de velocidade da etapa 1 vezes a concentração de A ao quadrado. Correto? A inversa dessa, como é que vai ser escrita? Olha lá. É a colisão de A com A estrela, certo? A com o reagente A ativado. Então, K menos 1, concentração de A e concentração de A com a estrela. Por fim, a velocidade da etapa 2, formação do produto, é simplesmente K2 vezes a concentração do A ativado, do A estrela. Então, está aí a lei de velocidade de cada uma dessas etapas. E é claro que esse estado, essa molécula ativada, ela não tem como permanecer com esse excesso de energia por muito tempo. Ela ou rapidamente vai acabar colidindo com uma molécula e sendo desativada, uma segunda molécula desativando ela, ou ela, lá pelas tantas, e também em pouco tempo, questão de pouco tempo, é convertida no produto B. Ela não tem como se manter por muito tempo com aquele excesso de energia. Então, é isso. Você pode já imaginar que a concentração da espécie A estrela, da espécie ativada, sempre vai ser muito baixa, uma concentração próxima de zero. Então, isso aqui é o que vai abrir as portas para a gente aplicar a aproximação do estado estacionário. Então, bora lá continuar o desenvolvimento que a gente precisa. Qual é a variação da concentração de cada espécie? Bom, nós temos o reagente A, a espécie ativada A estrela e o produto B. Então, bora lá ver. A espécie A, ela é produzida em que momentos? Ou consumida. Bom, na reação 1, você percebe, na reação 1, vamos escrever lá embaixo a reação 1, a etapa 1, em que 2A produz A mais A estrela. Então, você percebe que a etapa 1 consome duas unidades de A, mas produz uma unidade de A. Então, fazendo a contabilidade, o saldo aí, o líquido dessa transação, dessa conversão, é menos uma unidade de A no processo. Então, você tem que dizer que menos a velocidade do processo 1 é um dos componentes da variação de A, do estoque de A no teu sistema. Só que você tem o processo inverso, o processo que a gente chamava de processo menos 1, certo? O processo menos 1, processo inverso, em que aumenta em uma unidade a substância A. Então, você vai colocar ali mais V menos 1. Então, são essas duas aqui, esses dois termos, que entram na variação da concentração de A, correto? Porque ele só aparece na etapa 1 e na menos 1. Na etapa 2, já é o A estrela, que é aquele intermediário ativado. Então, tá, continuando, como é que a gente equaciona o balanço aí, a variação da concentração do A estrela? Bom, primeiro que o A estrela é produzido na etapa 1, correto? A gente já viu que ele era produzido lá na etapa 1. Então, você pode dizer que mais V1. Porém, obviamente, ele é consumido na etapa inversa, certo? Vou botar assim, menos V menos 1. E, além disso, o intermediário A estrela também é consumido na etapa 2. Lembrando, né, que na etapa 2, A estrela se convertendo em B. Então, menos V2. Faz sentido? E isso aí, né, é o nosso intermediário cuja concentração está sempre muito baixinha, próxima de zero. Então, isso significa que a derivada dessa concentração é aproximadamente igual a zero. Então, vou botar isso aqui tudo, aproximadamente igual a zero. É a nossa aproximação do estado estacionário que a gente vai utilizar. Por fim, nós temos a taxa de formação do produto B. Obviamente, né, o B só é produzido na etapa 2. Então, é mais V2. E a formação do produto final. Então, isso aqui corresponde, corresponde à velocidade da tua reação global, certo? A velocidade da reação. Então, é isso. Aí, a gente tem os elementos para construir a lei de velocidade da nossa reação. Então, para a gente chegar lá, né, a gente vai só relembrar, né, que a velocidade da nossa reação vai ser igual a V2. E, então, é K2 concentração de A estrela. Só que isso aqui é um intermediário, certo? Esse aqui é um intermediário. E eu não posso deixar... Não posso deixar a minha lei de velocidade, a minha LV, eu não posso deixar em termos dessa concentração de um intermediário. Eu tenho que deixar em termos de concentração de reagente. Então, vou ter que dar um jeito de encontrar a concentração da espécie ativada, a estrela, em termos de concentração de A, certo? Então, aí a gente vai recorrer à equação que a gente desenvolveu lá em cima. Essa aqui, que ganhou, né, o valor aproximadamente igual a zero por ser aproximadamente o estado estacionário. Então, eu vou dizer que V1 menos V menos 1 menos V2 é igual a zero. Vamos escrever. V1 menos V menos 1 menos V2 é igual a zero. E aí a gente vai substituir. V1 é K1 concentração de A ao quadrado. Eu já poderia, né, então, botar menos K menos 1, concentração de A, concentração de A estrela, que seria a expressão do V menos 1. E, por fim, V2 menos K2 concentração de A estrela. Então, tudo isso aqui é igual a zero. Então, a gente pode reagrupar os termos. Vai ficar K1 concentração de A ao quadrado menos K menos 1. K menos 1 vezes concentração de A, somado com K2, tudo isso entre parênteses, vezes a concentração A estrela. Isso aqui é igual a zero. Aí tu percebe, né, que dá para deslocar esse termo, esse termo com o sinal negativo, esse termo todo aqui negativo. A gente poderia deslocar para o outro lado da equação. Então, ficaria, né, que K1A ao quadrado é igual a esse parênteses todo, vezes a concentração do A estrela. Então, a gente está quase, quase encontrando a concentração do intermediário energético A estrela. É só isolar, concentração de A estrela é igual a K1, concentração de A ao quadrado, dividido por aquele termo do parênteses. K menos 1 vezes concentração de A, mais K2, fechou? Então, tá, isso aqui está na mão, é a concentração da nossa espécie ativada, do nosso reagente ativado. E a gente pode substituir lá naquela lei que nos dava V2 e que, portanto, dá a velocidade da reação. Vamos fazer isso? Vamos ver o que que acha. Então, você vai, pausa o vídeo e faz aí. Fez. Então, vamos lá. Velocidade é K2 vezes a concentração do A estrela. Então, isso aqui vai nos deixar com K2 vezes 1. A estrela é todo aquilo que a gente achou há pouco. K1, concentração de A ao quadrado, dividido por K menos 1, concentração de A, mais K2. Está aqui a velocidade da reação. Então, encontramos a lei de velocidade. E olha que interessante, né? Tem termos no numerador e no denominador. Então, é uma expressão relativamente complexa. Não é algo tão simples assim. No entanto, a gente tem alguma coisa para destrinchar aqui ainda. O que que eu quero ver com vocês? Olha o que que acontece quando o processo mais favorecido para a espécie A estrela, a espécie energética, ela tem, lembra que ela tem dois destinos. Ou ela pode sofrer desativação, aquela em que a estrela colide com uma molécula do reagente e ficam apenas duas moléculas desativadas. Ou, você tem um outro processo possível, que é o A estrela virando produto, certo? Tem dois destinos possíveis para esse A estrela. Então, o que que vai acontecer quando o processo favorecido é a desativação? Bom, quando o processo é de desativação, nós estamos falando que é a etapa, a etapa menos 1 é favorecida. Em outras palavras, nós estamos favorecendo, nós estamos considerando a hipótese em que a estrela provavelmente vai ter muitas oportunidades para colidir com uma segunda molécula de A e desativar, certo? Então, nós estamos falando aqui de situações em que nós temos a pressão, a pressão do gás é mais alta. Como assim pressão mais alta? É, se a pressão for mais alta, vai ter uma grande concentração das moléculas de A. Então, a colisão de A estrela com A passa a ser mais provável, certo? Outra coisa que ajudaria também é se essa reação da etapa menos 1 for relativamente grande. Então, a constante de velocidade K menos 1 relativamente grande, certo? Comparado à etapa 2, certo? A velocidade da etapa 2. Então, nós estamos falando do termo K menos, vamos dizer, Lá no nosso, na nossa lei de velocidade, nós estamos falando do termo K menos 1 multiplicado pela concentração de A relativamente grande comparado ao termo K2, certo? Então, é isso que vai acontecer. Você pode dizer que K menos 1 vezes a concentração de A é bastante maior do que o termo K2 lá naquele denominador. Então, eu vou pegar aqui, copiar. Então, o que vai acontecer se esse termo aqui for predominante? Eu posso dizer, basicamente, que o K2 pode ser ignorado, certo? Se o K menos 1 vezes a concentração de A for muito grande, for um termo muito maior que K2, o termo K2 pode ser ignorado. Então, vamos fazer isso, vamos ignorar. O que aconteceu aqui? Eu tenho condições de fazer um corte aqui, concentração de A com concentração de A ao quadrado, fica apenas concentração de A no numerador. Então, o resultado disso, velocidade igual K2 vezes K1 sobre K menos 1 vezes a concentração de A. Então, você percebe que essa estrutura matemática aqui tem três constantes juntas que, por sua vez, formam uma nova constante. Então, eu posso dizer, simplesmente, que nós temos V igual a K vezes a concentração de A. Então, está aqui. Essa é a situação quando a pressão do gás é relativamente alta ou K menos 1 é uma constante relativamente grande comparado com K2, certo? Então, está aí. Você ganha cinética de primeira ordem. Então, que era o que a gente via em concentrações mais altas nos gases, certo? E a constante de velocidade K nada mais é do que aquela combinação de K2 vezes K1 dividido por K menos 1. Fechou? Então, está. Então, esse é um regime um tipo de situação. Mas, pode ocorrer a situação exatamente oposta, certo? Quando o processo favorecido é a conversão do A estrela em produtos, certo? Então, aqui nós estamos falando de uma situação em que você vai ter predominantemente um K2 relativamente grande ou é um um gás bastante rarefeito uma pressão uma pressão de A bastante baixa uma pressão de todos os gases né pressão bastante baixa porque numa pressão baixa as moléculas elas demoram muito a colidirem uma com a outra então acaba que aquela aquela espécie A estrela como ela demora muito a colidir com uma segunda molécula ela acaba virando né se fragmentando ou virando o produto B certo? Então então é isso nesse caso nós estamos dizendo que K1 vezes concentração de A vai ser muito menor do que K2 lá no numerador da nossa lei de velocidade de novo vou pegar aqui copiar aqui então o que que ocorre nós estamos dizendo que dá pra ignorar um dos termos porque o único termo realmente grande no numerador é o K2 então eu vou acabar cortando fora esse termo K menos 1 vezes A então o que que acontece quando eu faço isso bom vamos apagar ele mesmo aqui então olha aqui nós ficamos com essa expressão aqui dá pra cancelar alguma coisa? sim dá pra cancelar K2 de cima com K2 de baixo resultado final velocidade do nosso processo é K1 vezes a concentração de A ao quadrado então a constante de velocidade da etapa 1 é que vai ser a constante de velocidade da própria reação certo? então tá aí ficou com uma cinética de segunda ordem fechou? então tá então esse é um problema bem interessante que foi possível elucidar e compreender um pouco melhor o que se passa nessas reações gasosas a partir da aproximação do estado estacionário se tiver alguma pergunta por favor entre em contato e a gente conversa tchau um abraço